Olá, boa tarde. O Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, lançam hoje o projeto nacional para medir a qualidade da banda larga. O objetivo é aumentar a fiscalização do serviço de velocidade oferecido pelas operadoras. Vamos ao vivo à sede da Anatel em Brasília, onde está o repórter Ricardo Carandina. Boa tarde, Carandina. Como vai ser feita essa medição? Olá, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa medição vai ser feita com a participação da sociedade. Voluntários vão receber um medidor e depois vão enviar esses dados para EAQ, a Entidade Aferidora de Qualidade. A gente vai conversar agora com o presidente e substituto da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Dr. Jarbas Valente, para dar mais informações sobre esse assunto. Dr. Jarbas, como é que vai funcionar? Primeiro, qual a importância desse trabalho? Qual a importância de se medir a qualidade da internet, da internet banda larga no Brasil? Boa tarde. Boa tarde a todos. A primeira importância fundamental é que o usuário sabe exatamente aquilo que ele comprou, se está funcionando da forma como ele contratou, está no seu contrato. A importância da internet hoje na vida das pessoas é inegável. Todo mundo precisa de acesso à banda larga, tanto fixo quanto móvel, para acompanhar o que acontece no mundo, para os seus negócios, etc. Então, é fundamental que nós desenvolvêssemos na regulamentação quesitos importantes que garantam para o usuário final a qualidade desse serviço. Para você ter ideia, hoje, o serviço que nós estamos lançando, a aferição através dessa empresa, que é uma empresa que trabalha para a Anatel, uma terceirizada da Anatel, nós desenvolvemos toda essa possibilidade para que, independentemente de qualquer ação do usuário, aquele que for tido como voluntário, que se candidatar a ser voluntário, dos atuais 20 milhões de usuários do serviço de banda larga fixo, ele poderá ter na sua casa um equipamentozinho simples, que basta só ligar junto do seu acesso, daí não fazer mais nada, deixar ele ligado, não vai pagar nada por isso. E nós, da Anatel, por meio dessa empresa, vamos fazer monitoração para ferir todos os indicadores de qualidade, para garantir que as empresas no Brasil, que tem mais de 50 mil acessos, garanta aquilo que está sendo vendido. Quais são esses itens? Quer dizer, isso tem a ver com velocidade? Quais são os quesitos que são analisados? São vários quesitos que nós estamos avaliando. Um dos mais importantes, que as pessoas sempre reclamaram na Anatel, é a velocidade da banda larga que é contratada. Então, as pessoas vão na empresa, compram e a empresa diz, vou te entregar 1 megabit por segundo, ou 2 megabit por segundo, ou mais. Depois as pessoas reclamam, não estão recebendo aquilo, estão recebendo muito menos, 100 kilobits. Um dos itens que vai ser referido é a velocidade instantânea. O outro é a velocidade média mensal. Ou seja, durante o mês, se realmente ele está atendendo aquilo que está previsto no seu contrato. O outro é o tempo de resposta, nós chamamos na Anatel. Quanto tempo um pacote sai do seu computador, vai até o seu provedor de internet e volta para a sua casa. Esse tempo é fundamental para saber, não só a velocidade, mas também se está havendo atraso na rede. E assim, outros itens também importantes na cadeia de prestação de serviços de rede, que garanta ao usuário essa qualidade no serviço fixo e depois no serviço móvel. A partir dos resultados dessa análise, o que é que pode ser feito para melhorar o serviço? Bom, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, nós vamos aferir até para efeitos de acompanhamento e fiscalização. Ou seja, a Anatel já criou esses indicadores e definiu um padrão de qualidade que as operadoras devem cumprir. Uma das formas, nós vamos aferir isso em campo, é utilizando, nessa primeira etapa, talvez da ordem de uns 12 mil usuários que possam ter nas suas casas de equipamento, fazer uma amostragem por meio deles e identificar se a operadora está, para cada um desses itens que eu acabei de relacionar, está sendo atendido. E aí a Anatel tem todo o seu processo de fiscalização, para que a empresa venha a garantir o item que está previsto. E é importante também para a gente conhecer, de fato, como a rede se comporta, se os indicadores precisam ser tão precisos como estão, ou se a gente pode, de alguma forma, ter que flexibilizar, ou o contrário, ter que ser mais rígido com relação ao controle. Quem é que pode ser voluntário? Quem é que pode se candidatar para participar desse trabalho? Hoje, agora, no que nós estamos lançando hoje, todos os usuários do serviço de banda larga fixo, que nós chamamos de serviço de comunicação multimídia. São da ordem de 20 milhões de lares no Brasil já com esse serviço. Qualquer um desses 20 milhões vão poder entrar num site que está sendo criado hoje, vai ser lançado hoje, específico para isso, www.bandalargabrasil.com.br e se cadastrar com o seu nome, dando os seus dados, dizendo que empresa que ele usa, que velocidade que ele tem em casa contratado, e depois vai ter um processo de sorteio deles que se programarem, se disporem a receber esse equipamento. sendo sorteado, tendo a garantia, depois ele vai receber na sua casa, vai ter um manual, vai ter um vídeo de como é que ele instala, é muito simples, para que ele possa ficar fazendo as medições, sem ele ter que, ele próprio, fazer as medições. O equipamento faz isso de forma automática, junto à Anatel. Basta ser um usuário de internet? Basta ser um usuário de internet, banda larga, com serviço de telecomunicações por trás. Então, tem que ter um serviço de telecom contratado. Um número específico de acessos por mês? Não, não, não. Ele, o usuário, não precisa ter um de acesso, não. Ele pode, só, basta ele ser um assinante. Basta que ele seja assinante de um serviço de comunicação de mídia, que é uma banda larga, ele está apto a se cadastrar e tem em casa para medir. Vamos medir velocidades até 2 Mbps, e vamos medir também daqueles que têm velocidade muito superior a 2 Mbps, para verificar se realmente aquilo que está disponível na sua casa, condiz com o que ele contratou. Por que é importante que as pessoas se candidatem, se tornem voluntárias desse trabalho? Isso é muito importante, porque desse conjunto de 20 milhões, talvez vamos ter que precisar de 12 mil deles para poder receber nas suas casas esse equipamento que vai ajudar a gente a monitorar a qualidade das operadoras, de todas as operadoras que têm mais de 50 mil acessos. Então, são muitos operadores. Isso é importante porque existe uma alteração, uma mudança normal anual, um turnovel, de onde 25% dos que aderiram normalmente saem por algum motivo. Nós precisamos de ter um banco aqui de dados armazenado para que, ano a ano, a gente venha trocando. E que a gente possa fazer isso em 4 anos. A cada 4 anos a gente troca todos os 12 mil primeiros voluntários para que outros também possam continuar a participar. A vantagem de participar não vai pagar nada e vai receber todos os relatórios para acompanhar. Não só como está andando, como anda o seu contrato junto àquela operadora, como resultado de todas as outras operadoras. Para poder ter em primeira mão os dados que a Anatel vai lançar a cada 2 meses. Está ótimo. Então, a gente agradece a participação do presidente substituto da Anatel. Daqui a pouquinho começa, então, a coletiva em que vão ser detalhados aí as informações sobre este programa, este trabalho de análise da qualidade da internet banda larga. E se espera adesão, portanto, de 12 mil voluntários para este trabalho que começa já a partir dessas informações. Lúcia. Obrigada, Carandina, pelas informações. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o projeto de medição de banda larga. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.